Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Eu vou dançar com muita alegria Vou aderir essa saia na damaria O povo que eu cheguei Vou aderir essa saia na damaria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vai-aná Eu vou dançar com muita alegria Vou aderir para essa saia na damaria O povo que eu cheguei O povo que eu cheguei O povo que eu cheguei Mais outra vez, você vai dar meu maior O povo que eu cheguei O povo que eu cheguei